Bom, esse mês de outubro, além de ser rosa, né, como você já sabe, pra conscientizar a população pra prevenção do câncer de mama, também é um mês pra alertar sobre o diagnóstico e tratamento da psoríase. O Hospital Universitário aqui de João Pessoa tá promovendo várias atividades e Danilo Alves tá lá, ao vivo, tem a programação pra gente. Diz aí, Danilo, bom dia. Fala, Patrícia, bom dia. Tudo bem, Danilo, até já, espero. Agora a gente vai pras notícias policiais em Campina Grande. Um motorista por aplicativo e um passageiro foram mortos no bairro do Pedregal. A polícia tá investigando a possibilidade de uma emboscada pro passageiro. Durante o tiroteio, uma criança foi ferida na mão. Por telefone, a delegada de homicídios que tá à frente desse caso disse que ouviu algumas pessoas que tem a informação que o Alain, o motorista do carro, já teria feito outras corridas pro Samuel, mas são informações preliminares ainda, que estão sendo investigadas pra saber se eles tinham alguma relação. A polícia não identificou os suspeitos desse crime. E agora uma notícia dessa manhã. Vou chamar Marcos Vasconcelos ao vivo de Campina, porque nessa madrugada aconteceu um assalto no shopping popular Edson Diniz, em Campina Grande. Mas tem particularidades nesse caso, né, Marcos? Como é que foi? Bom trabalho por aí pra você. Viajar na gravidez não é exatamente contraindicado, mas é preciso tomar alguns cuidados pra não comprometer a saúde da mãe e do bebê. Assunto hoje do nosso Papo Íntimo aqui com a doutora Vani Cleide. Bom dia, Vani, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Obrigada. Bom dia, pessoal de casa. Vamos lá, doutora. Isso vai variar primeiramente com o período da gestação, não é isso? Exatamente, Patrícia. Até o sexto mês e meio, e ela perder esse bebê, a companhia aérea não será responsabilizada por isso. Ah, claro. Mas a partir daí que o bebê tem viabilidade de nascer, aí sim a companhia tem a obrigação de ter uma estrutura, uma UTI pra fazer, pra dar assistência a esse bebê. Então elas não querem assumir esse risco. E aí a partir de 35, que seria já uma possibilidade de um parto, aí tem que ter o obstetra junto. Quer viajar? Imagina. Contrata o obstetra e leva junto. Contrata o obstetra e leva junto. Exatamente. Imagina. Vamos ver um caso, então, antes, se a gente continuar com os detalhes aqui, de uma mulher que gosta de viajar. Tá controlada agora, que o bebê tá quase chegando. Veja só. Tudo bem, tá animada ela. Agora, doutora, além do avião, muita gente viaja de carro, e aí eu já vi muitas grávidas, inclusive eu tinha dúvidas, com relação ao cinto de segurança, se não é um problema, não. Não, precisa, é necessário. Claro. Desde da barriga, deixando tudo livre. Aí tudo bem. Exato. Tudo bem. É necessário também que ela use meias de compressão por conta da estela da trombose. Porque o sentado, né, até mesmo de avião ou de carro, quanto mais longa a viagem, mais recomendadas as meias. De carro é necessário dar aquelas paradas, dar aquelas esticadas, aquela movimentada, porque a trombose vem salvando aí de uma complicação. Tem uma pergunta que chegou pra gente aqui agora. Chega, eu vou me sentar. Doutor José Arnaldo Tavares, conhece, né? Conheço, nosso amigo querido. É, telespectador assíduo aqui, principalmente do nosso quadro. Ele disse o seguinte, doutora, que já teve problemas com funcionários dele, que tiveram que desembarcar em voos internacionais, porque estavam na trigésima semana. Aí ele pergunta se a cabine pressurizada é o que torna perigoso. Pode ser também. Exatamente por conta dessa descompressão, ela pode passar mal. A gente vê que até nós mesmos, sem estar grávida, é natural, às vezes passa, dá aquele mal-estar, aquela hipotensão, aquela sudorese, suprar toda a tripulação. E aí se ela não tiver com a obstetra, sei lá, né? Às vezes contrata uma obstetra pra viajar. Não é bom estar viajando sozinha também, né? Perfeitamente. Sozinha, não. Por conta... Nos vemos sexta-feira ou na semana que vem? Sim, com toda certeza. É outubro ainda. É outubro ainda. Combinadíssimo. Tá, obrigada, querida. Até lá. Tchau, tchau. Assim, nosso e-mail aí, papointima.com.br Você pode sugerir temas, sugerir reportagens pra gente trazer pro nosso quadro aqui, a doutora cometa. E um abraço pra doutor Zé Arnaldo, né? Sim, é isso. Mais uma vez na audiência. Obrigada, querida. Um abraço. Tamo de volta agora pra falar pros estudantes que estão se preparando pro Enem. Na próxima segunda-feira, o MEC vai divulgar os cartões com os locais de prova. Lembrando que o primeiro dia de provas já é no dia 4 de novembro. Vamos conferir agora mais uma reportagem do nosso projeto Educação com as dicas pra prova de matemática. Vamos lá bater o nosso papo de todo dia com o Laerte Serqueira. Hoje pra falar sobre o TRE, porque o presidente, o desembargador Romero Marcelo da Fonseca, ele se despede hoje da corte. Bom dia pra você, Laerte. Bom dia, Patrícia. Bom dia a você aí, que está vendo aí nas redes sociais. E o medo e o receio de que esse... Uma outra notícia, inclusive, que vem do TJ, da Paraíba, é que um shopping foi condenado a pagar uma indenização por causa da queda de uma consumidora. Como é que foi isso? É o seguinte, é que essa condenação foi por danos morais. Curioso. Foi por conta do constrangimento e ela conseguiu provar isso por meio de testemunhas. Mas no caso do dano material, que em tese seria mais fácil comprovar, e o dano estético, que também em tese seria mais fácil comprovar, não foi aceito. Quer dizer, por quê? Porque... Que coisa. Então, é interessante a história porque você tem o dano moral, que é algo mais subjetivo, Exatamente. Mas que teve testemunhas... Foi divulgado pelo Tribunal de Justiça, portanto, a gente não sabe também. Teve nem tempo de perguntar, porque a sentença saiu ontem. Porque saiu ontem. É bom explicar, porque tudo é muito transparente hoje, a gente está explicando justamente por isso. Exatamente. A decisão saiu... A gente fica aqui comigo para a gente falar de ontem, da palestra de Francisco José, jornalista da Globo Nordeste, 40 anos de profissão. de hiperinformação, de fato, deixa todo mundo muito empolgado porque tem informação... Trabalha para isso, viu, Patrícia? Exato, tem que ser, claro. Até porque... Exatamente. Uma coisa é o boato boca a boca, outra coisa é a sociedade. Show de bola. É isso. Maerte, bom fim de semana para você. Até mais. Te espero na segunda. Até lá. Na segunda eu estou aí.